Depressão, alergia, ganho de peso, má qualidade do sono, unhas quebradiças, cabelo seco, problema de memória, fadiga. Talvez você tenha um desses sintomas que eu acabei de mencionar, você pode ver aqui ó, ali ó, no quadro, tá? Uma das prováveis causas, não é a única, mas é uma das causas prováveis, pra todos esses sintomas, acredite você ou não, é a deficiência de ômega 3. Isso mesmo, deficiência significa que você tá ingerindo uma quantidade tão baixa de ômega 3 que tá fazendo muita falta, tá? Segundo o novo exemplar, né, a nova versão, a atualização mais recente do Fisiologia de Guyton, que é um dos livros mais usados nas universidades relacionados aos cursos na área da saúde, ele demonstra que a população mundial, ela está consumindo ômega 6, em relação ao ômega 3, em alguns lugares, chega ao número exorbitante de 40 para 1, enquanto se consome 40 gramas de ômega 6, consome somente somente 1 grama de ômega 3. Antigamente, lá na época paleolítica, era mais ou menos 1 para 1, ou 3 para 1. Os especialistas na área nutricional, pesquisadores sérios, eles demonstram que é necessário pelo menos, pelo menos 5 para 1, ou seja, 5 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. Mas o bom mesmo seria 1 para 1, ou pelo menos 3 para 1. Então tem muita gente que não sabe, mas ela está deficiente de ômega 3. Antigamente, a proporção de ômega 3, por exemplo, em ovos, era maior. Por quê? Porque as galinhas, elas eram criadas soltas, então elas pastavam, elas comiam bichinhos, gafanhoto, grilo, minhoca e por aí vai. Comia grama, comia folha, couve e mais um monte de coisa que galinha comia. Então ela tinha uma quantidade maior de ômega 3. Os pastos, tá? A grama e tudo aquilo que é pastável, ou por galinha, ou por vaca, por boi, semelhante a isso, produz ômega 3. As pastagens, elas produzem ômega 3 lá na metabolização dos animais, tá? Então é muito interessante as pessoas consumirem ômega 3. A gente tem os peixes, né, que são fontes de ômega 3, principalmente o salmão selvagem e também a sardinha, ok? E hoje se tem o chamado creol oil. O creol oil, na verdade, é uma suplementação. Eu me esqueci aqui qual que é o animalzinho do fundo do oceano que produz esse ômega 3 de muito boa qualidade, tá? Mas ômega 3, enfim, é muito, mas muito especial pra sua saúde. O teu cérebro, por exemplo, ele é rico em DHA, que é uma vertente de ômega 3, né, que é o desoxi... não me lembro o restante. Esses nomes complicados são difíceis de decorar. Mas em tese, afinal de contas, você precisa consumir mais ômega 3. Às vezes as pessoas estão deficientes de ômega 3 e pode causar todos esses sintomas que eu acabei de dizer pra você. É claro, isso aí não é somente o ômega 3 que faz isso, tá? O ômega 3 é muito importante pro cérebro, principalmente pessoas que têm Alzheimer, que têm demência, que têm aquele brain fog, né, a pessoa fica meio aérea, meio perdida. Esquecimento, que é a falta de memória, dá problema de memória. Então o ômega 3 é muito importante pra isso. E muita gente não tá consumindo ômega 3 do modo que deveria. A gente sabe, por exemplo, que a linhaça, a chia, ela contém aí um precursor do ômega 3. Então é interessante também, porque isso daí o seu corpo vai produzir ômega 3 a partir da gordura, a partir do óleo que tem nessas sementes, né? Então fica aqui essa dica pra você hoje. É muito importante você cuidar dessa questão aí de ômega 3. Procurar um ômega 3 de boa qualidade, ou quem sabe aí pensar em suplementar com o Creel Oil, ou até mesmo óleo de peixe encapsulado, principalmente o DHA, que trabalha muito bem no teu cérebro, tá? Vitaminas, minerais, dietas, proteínas, né, que é feita a partir de aminoácidos, e também as gorduras. Isso é muito importante pra nossa saúde. A nossa dieta, por exemplo, ela influencia tremendamente na sua saúde. E dieta, dietoterapia, que é uma terapia usando alimentos, usando a dieta, é uma das disciplinas do curso de Naturopatia Clínica Avançada da Escola Indústria da Saúde Brasil. Esse curso, ele tem uma duração de dois anos, é um curso de terapias complementares alternativas. No curso de Naturopatia Clínica Avançada, você vai aprender muitas disciplinas, que, na verdade, cada uma dessas disciplinas está relacionado a uma terapia alternativa, uma terapia complementar. Por exemplo, você pode usar a água do mar. A água do mar é rica em minerais. É chamado talassoterapia. É uma terapia complementar. Você pode usar, por exemplo, argila. Argila, que nós chamamos a disciplina de geoterapia, também é uma disciplina muito interessante, porque você sabe que muita gente usa argila sobre a pele para resolver alguns problemas patológicos, principalmente para extrair toxinas do nosso corpo. A argila é muito importante. Você vai aprender também dietoterapia. Você vai aprender também noções básicas de medicina ortomolecular ou terapia ortomolecular. Você vai aprender iridologia, você vai aprender fisiologia humana, patologia humana. Todas essas disciplinas estão no curso de Naturopatia Clínica Avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil. Se você quiser se tornar um terapeuta na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, ok? Não tem nada ilegal. Você pode montar a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes, é claro, usando métodos naturais. Nenhum terapeuta naturopata vai ficar prescrevendo medicamentos, até porque não é a área. A área de medicamentos farmacológicos é a área da medicina que nós conhecemos, a medicina alopática lá do postinho de saúde, lá do pronto-socorro. Mas você vai aprender muitas técnicas importantes de terapias complementares alternativas. Olha só o nome, complementar a alternativa. Vai complementar, vai ajudar, vai trabalhar em conjunto com a medicina alopática. Ninguém vai roubar o lugar de ninguém. Principalmente as terapias alternativas no sentido de doenças crônicas. Doença que os médicos dizem que você vai ter que aprender a conviver com ela o resto da sua vida. As terapias alternativas têm ajudado bastante as pessoas que têm doenças crônicas. Principalmente no que diz respeito, por exemplo, a diabetes, a Alzheimer, a Parkinson, a artrite reumatoide. Todas essas doenças, você vai poder usar várias técnicas terapêuticas alternativas para ajudar essas pessoas a ter uma melhor condição de vida, a ter mais prazer na sua vida. Esse curso é um curso totalmente online. As aulas são ao vivo, você vai interagir com seus colegas de classe virtual, com seu professor na sala de aula virtual. No final desse curso, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. São dois anos de curso e você vai poder atuar na área da saúde natural como terapeuta naturopata. São mais de 1.800 horas aulas, incluindo as aulas ao vivo e também os seus trabalhos extra classe, os seus trabalhos para o seu currículo acadêmico. Se você ficou interessado, se você gosta das terapias naturais, essa é a sua oportunidade de começar esse curso e ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico. O telefone que está aqui embaixo do seu vídeo é o WhatsApp. Você pode falar com o PHD doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançada.